Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, senhoras e pais, vamos lá? Deixa eu voltar aqui para mais uma atividade do nosso livro do COC. Vocês lembram na semana passada que nós conversamos um pouco sobre as placas de sinalizações, sobre os semáforos, tanto de pedestre quanto os sinais do trânsito, para os carros, ônibus, caminhões. Tiago também contou a história do mundinho, o trânsito no mundinho. Já estamos fazendo alguns trabalhinhos sobre esse tema. Essa semana a gente vai dar continuidade, ok? Então vamos lá. No livro, Explorar em Atividades 2, nós vamos colocar lá na página 43. Está escrito assim, observe a imagem, a imagem é essa aqui. E conte aos colegas. A gente não está na sala, né? Então você vai conversar com o papai e com a mamãe, tá bom? O que está representado? Depois, desenhe você e um colega andando de bicicleta em uma ciclovinha, tá bom? Pode desenhar com lápis de grafite, depois pintar com lápis de cor, tá bom? Faça com bastante capricho. Você e um coleguinha andando de bicicleta em uma ciclovinha. Depois, nós vamos para a página 45, ok? Acompanhe a leitura do professor. Depois, discuta com o papai e com a mamãe o que representam as placas de trânsito da página. As sinalizações de trânsito. Você já deve ter percebido as placas e os outros tipos de sinalização de trânsito existentes na cidade. Elas são colocadas para garantir a segurança de veículos e pedestres nas vias públicas. Pedestres são as pessoas que estão a pé pela rua. Somos nós. Pedestres somos nós. As placas que vemos na cidade têm a função de informar, de indicar determinadas proibições, restrições. Com uma placa de velocidade máxima, permitida ou de sentido único, de uma rua ou avenida. As sinalizações de trânsito são importantes para a cidade, pois organizam a locomoção de pessoas e veículos. Qual é a sinalização de trânsito que mais chama a sua atenção na cidade? Nós já falamos sobre essas plaquinhas, né? O que elas significam? Aqui, ó, tem uma de para. Parada obrigatória. Essa aqui representa área escolar. E essa aqui, ó? Proibido estacionar. Essa aqui quer dizer que tem obras, tem homens trabalhando na rua. Essa aqui, ela indica a velocidade máxima permitida, tá? Que o papai ou a mamãe não podem passar de 80 km por hora. Então, elas servem pra isso. E aqui, passagem sinalizada de ciclistas, ok? Depois, nós vamos lá pra página 57. Está dizendo assim, você aprendeu bastante com as atividades desse tema, né? Agora é hora de se avaliar. Achei fácil? Olha o sorrisinho aqui. Achei difícil? Vocês vão sinalizar com um xizinho o que vocês acharam. Se vocês acharam fácil ou acharam difícil. Aí aqui, ó, a carinha. Fiz sozinho? Precisei de ajuda? Vocês também vão marcar com xizinho. Gostei de fazer? Não gostei, tá? Marcar com xizinho. Aí aqui, tá, ó. De que atividade você mais gostou? Vocês vão desenhar aqui dentro a atividade que vocês mais gostaram, ok? E na página 49 do livro Explorar para Casa 2, nós vamos colocar lá na página 49, como a Tchela já falou. E está dizendo assim, observe a imagem e marque o que não está adequado às regras de trânsito. Papai, mamãe, ajudem eles, tá bom? Observe com bastante atenção. Depois vocês vão circular o que não está adequado às regras de trânsito, ok? Um beijo e até a próxima!